E aí pessoas, bom? Hoje eu venho trazer o teste de desempenho da GTX 750 no Mortal Kombat 11. A configuração do meu computador você já conhece, é o i5-3570K, 8GB de RAM, tudo mais. E antes de abrir o jogo, eu vou comprar essa GTX 750 com a 750Ti. E como vocês podem ver, existem algumas diferenças nos hops, por exemplo, nos shaders, no pixel fill rate, no texture fill rate. Se bem que a 750 vence no pixel e também vence no GPU, mas ela perde no memory clock e também ganha no boost. Mas de resto, ela perde para 750Ti. E vamos ver o que essa diferença entre as duas faz no Mortal Kombat. Será que eu consigo rodar o jogo do mesmo jeito com a 750Ti, do jeito que eu joguei com a 750Ti? Vamos ver então. Primeiramente, eu vou deixar em Full HD, com tudo no baixo. Vamos ver a performance da placa. Vou botar um jogo rápido aqui. Como vocês podem ver, o FPS fica 34, 38, entre 34 e 38. O que não é nada legal para jogar. Primeiramente, o jogo de luta é bom que se jogue em 60fps. E também está baixo do desempenho da 750Ti. O que eu me lembro bem, ela fazia 40 e poucos FPS. O que é esperado, já que a 750 é uma placa mais fraca. Então, o que me resta fazer aqui é diminuir a resolução, botar em 1600x900 e tentar de novo. Vamos ver quanto o desempenho melhora. Como vocês podem ver, agora já ficou entre 45 a 48 fps ali. Está melhor, mas ainda não está jogável. Todas as placas que eu for trazer aqui, eu vou tentar rodar a 60fps. Caso a placa não rode, eu vou abaixar a resolução ou abaixar os gráficos, dependendo da placa. Se não me engano, eu consegui rodar com a 750Ti de 1GB a 1366x768. Então, o que eu vou fazer, obviamente, é copiar a configuração que eu usei na 750Ti com a 750Ti. Vamos ver como vai ficar o desempenho dessa plaquinha que é mais fraca. Primeiramente, então, eu vou deixar tudo do jeito que eu deixei na 750Ti de 1GB e tentar de novo. E como vocês podem ver, o FPS fica a 50, 51 mais ou menos ali. Não está legal para jogar ainda. Está bom, mas não está a 60. E o meu objetivo aqui, nesses vídeos de Mortal Kombat, vai ser rodar a 60fps. Como vocês puderam ver, a qualidade gráfica estava no alto porque a 700Ti tinha rodado no alto. Mas com a 750Ti normal, não vai ser possível. Vou ter que dar uma reduzida na qualidade gráfica, infelizmente. Então, eu vou tirar do alto, abaixar para o médio, abaixar mais algumas coisinhas e vamos ver como vai ficar o desempenho. Como vocês podem ver, ficou um pouco mais alto. Em torno de 56 a 58fps. Ainda não está fixo. Tem umas caixas ligeiras também. Ou seja, ainda não é basicamente o que eu queria. Você já pode jogar assim. Algumas pessoas aí, eu preferi jogar assim com essa qualidade gráfica, mas eu vou em busca do 60fps. E eu tentei várias alterações, eu tentei não mexer mais na qualidade gráfica, eu tentei deixar no médio, ou quando eu abaixava demais a qualidade das texturas, eu tentava deixar ali algum efeito de luz, alguma necessidade de partícula, pelo menos para deixar um pouco mais bonito. Mas, infelizmente, como você pode ver aí, ainda assim, eu não conseguia chegar aos 60fps. Eu também tentei reduzir a resolução para 1220x768, para ver se foi alguma referência. E aumentar um pouco a qualidade das texturas, mas também não fez efeito. Não teve como mesmo, para jogar nessa placa aqui, a única forma que eu consegui foi em 1366x768 e com tudo no baixo. Então, esse jogo final que você está vendo aí, entre o Keanu e o Jags, foi a melhor forma de jogar com a GTX 750 que eu encontrei. Talvez, se você quiser baixar mais ainda a resolução e tentar aumentar um pouco as qualidades gráficas, também vai dar certo. Mas, eu acredito que abaixar mais do que 1300 não fique tão legal assim. Então, acabei deixando ainda 768 e com os gráficos no baixo, apenas com anti-elizing ativo em 2x. Bem, pessoal, e é isso por hoje. Esse foi o teste da desempenha com a GTX 750. Como vocês estão vendo, primeiro eu estou fazendo as placas de hoje mais básicas. E depois eu vou assumindo um pouquinho, até chegar na placa mais forte que eu tenho, que é a GTX 960. E por hoje é só isso mesmo. Valeu, falou e até mais.